Bom dia, meus queridos. São as seis horas da manhã e vamos começar o dia com o pé direito. Tomara que você voltou para a sua academia, você que está malhando, você que está em casa preparando as crianças para ir para o colégio, você que está nesse momento indo para o trabalho ou já está no caminho, preparando ou não está no caminho, que bom a gente sempre bater esse papo aqui. Hoje vamos falar sobre o regime de Lula se complica. Mandantes do crime são encontrados, tanto o cara do mandante lá ou a pessoa no caso que atirou no policial, como também o mandante do outro crime lá, que eles queriam falar muito e agora ninguém está falando mais. Engraçado, né? Nós vamos falar sobre isso. Então seja bem-vindo aí ao canal Vida Gringa, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Dessa força para a gente aí, estamos chegando ao maior número de pessoas possível. Aquela coisa que eu falei para você, o nosso recorde são 39 mil compartilhações. Então se você compartilhar esse vídeo, essa semana vamos ver se a gente consegue chegar aí aos 40 mil e bater o recorde da semana passada, valeu? Então compartilha aí, joga em todos os lados, vá no joinha, dá o seu joinha. A nossa meta são 10 mil joinhas todos os vídeos e você compartilhar o máximo que você puder. lá no grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram, para alcançarmos o maior número de pessoas. Se você quiser ajudar financeiramente, está aí, ó, vidagringapix, arroba gmail.com. Então vamos direto ao assunto. Uma coisa que a gente... Eu falei sobre o Pix do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro recebeu 769 mil transações, um valor total de 17 milhões, né? Uma coisa assim. E uma coisa que eu esqueci de dizer, que foi o seguinte. Não somente foi quebrado o sigilo do presidente, mas como também quebraram o sigilo das pessoas que doaram ao presidente. Então aqui nós vemos um crime gigantesco. Então você pega um... Você quebra o sigilo de uma pessoa, quer dizer, o governo Lula fazendo as suas falcatruas. Então cadê a justiça? Nós precisamos que Bolsonaro entre na justiça contra essas ações. E de repente o povo brasileiro deveriam fazer, talvez não sei se cabe, eu não sou advogado, mas talvez se cabe uma ação conjunta com todas as pessoas que doaram esse dinheiro para processar aqueles que tiveram acesso à informação de quem doou e espalhou a informação dessas pessoas. Quer dizer, é uma coisa muito estranha. Claro que eu não sou advogado, não saberia se isso seria algo que poderíamos fazer, mas é muito... Se fosse nos Estados Unidos, com certeza, isso seria um processo gigantesco e iriam certamente encontrar a pessoa que vazou essas informações. Porque isso aí é algo muito sério e isso não pode ser feito. Quer dizer, eu falei para vocês sobre o que fizeram da informação do Bolsonaro, quanto que ele recebeu, quantas transações, tudo isso. Só que depois eu vi que eles também falaram das pessoas que doaram. Então isso também é muito perigoso. Vamos falar um pouco aqui sobre o soldado. Muito triste, situação muito triste, mas o bandido foi preso. E para surpresa de ninguém, de ninguém, e o maior tiro no pé do Lula, por isso que o Lula tem que continuar falando, por isso que seu governo tem que continuar falando, porque quando o Dino fala, é o Lula falando, é o governo, é o regime petista falando. E aqui nós temos que ouvir o que o Dino falou e o que o Garelinha do Direito dos Manos também falou. Vamos ver o que foi falado aqui para a gente ver o que aconteceu aqui. Com atenção o fato de você ter um terrível crime contra um policial, um crime realmente que merece o repúdio, a repulsa, sendo usada inclusive uma pistola de 9mm, e houve uma reação imediata que não parece nesse momento ser proporcional em relação ao crime que foi cometido. Agora, evidentemente, isso não é possível ser afirmado agora, com 24 horas praticamente, por isso é muito importante garantir o principal, que as investigações ocorram, conduzidas pelas autoridades estaduais de São Paulo. Hoje surgiram com mais força essas denúncias, é claro que a ouvidoria do Estado de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo irão requisitar inclusive as imagens das câmeras, porque houve essa decisão no governo passado de implantar os uniformes lá em São Paulo e com certeza as imagens das câmeras vão conseguir demonstrar se houve aquilo que o governo do Estado tem informado, ou seja, uma reação a ataques, ou se houve de fato o descumprimento da lei. Então, nesse momento fundamental é garantir que haja essa investigação independente no Estado de São Paulo e não tenho dúvida que as imagens das câmeras são fundamentais para o esclarecimento do fato. A primeira coisa que nós temos que entender é o que de fato aconteceu. Ou seja, foi cometido um crime bárbaro contra um trabalhador que tem que ser apurado. A primeira coisa que você repara aqui, não sei se você reparou, é que o que ele fala do crime ao policial é tipo 10 segundos, 20 segundos. É um vídeo, por exemplo, de um minuto e meio, aonde meio minuto ou 20 segundos é falado sobre o policial e o resto é a acusação aos policiais. Não sei se você está vendo isso. Quer dizer, a grande maioria no vídeo é simplesmente apontando o dedo aos policiais. A primeira coisa que nós temos que entender é o que de fato aconteceu. Ou seja, foi cometido um crime bárbaro contra um trabalhador que tem que ser apurado, que deve ser amparado, mas nós não podemos utilizar uma forma de agredir, de violar o direito de outras pessoas. Então, acho que esse é um ponto. O Brasil precisa ser colocado dentro de uma régua. Tem que ter um limite para as coisas. Então, eu acho que o limite para isso é o respeito aos direitos humanos. Unbelievable. É inacreditável, é inacreditável que a preocupação do Lula, do regime PT, é com os bandidos. Ele está preocupado em investigar a polícia. Em vez de comemorar que prenderam o bandido, em vez de comemorar sobre tudo o que aconteceu, ele está querendo investigar a polícia. Sempre foi assim, nunca mudou. E a única coisa que eu falo para as pessoas é que continua fazendo L. É isso. Galera, a grande verdade que isso aqui é um grande tiro no pé do governo Lula. A maioria da população brasileira vê isso como um afronto. A maioria da população vê isso como uma coisa ridícula. Vê isso como que não é possível. Você manda isso para os petistas, manda para os petistas lá nos grupos, manda para ver o que eles têm a responder sobre isso. Porque o absurdo é tanto que nem PT consegue defender essa coisa que o PT fala. Claro, tem aqueles que são os militantes que defendem tudo o que o Lula falar. Vamos ver o que o Tarcísio falou nessa situação. Vamos ver o que o Tarcísio falou. O Tarcísio, ele deu uma resposta aqui. Boa. Vamos lá. Nós não vamos deixar passar impune e agressão ao policial. Não é possível que o bandido, que o crime, possa agredir um policial e sair impunemente. Então, nós vamos investigar. Deixa mais um pouquinho. Só um pouquinho. Nós vamos apresentar a justiça, nós vamos levar ao banco dos réus. Foi isso exatamente que foi feito nesse fim de semana. Então, eu estou extremamente satisfeito com a ação da polícia, extremamente triste com o que aconteceu porque nada vai trazer o pai de família de volta. Nada vai trazer um pai de volta para aquele filho pequeno que perdeu, que não vai ter mais o convívio com seu pai dentro de casa. Nada vai trazer o marido de volta. Para quem teve no enterro do policial rei, sabe do que eu estou falando. Sabe o quanto é duro perder um ente querido? Sabe o quanto é duro perder um pai de família? Alguém que se predispôs a vestir a farda para proteger a sociedade. Alguém que fez o concurso, que se preparou, alguém que entrou na polícia militar para proteger e para servir. Alguém que estava procurando fazer o melhor. Alguém que estava se doando e que tomou em serviço pela ação de um criminoso. Então, isso não pode passar. Aqui, pessoal, você vê em poucas palavras uma... Não sei se você percebeu, aqui você vê a diferença da direita e a esquerda. O Tarcísio, ele falou o tempo todo do policial que foi a vítima, da família do policial que é a vítima, o filho do policial. Então, ele focou um vídeo aí de um minuto e meio 90% no policial mostrando que ele é a vítima, mostrando que precisamos, que sabemos a dor que é. Ou seja, e você vê o Lula, o governo, o regime Lula com o Dino e a Companhia dos Direitos Desumanos, eles, em um minuto e meio, eles falam 10 segundos, 15 segundos do policial e o resto é, a preocupação deles não é com a família do policial, a preocupação deles não é com o filho do policial, a preocupação deles não é com as pessoas que estavam ali no enterro, a preocupação deles é o que aconteceu com os bandidos, vamos investigar a polícia, vamos fazer e ver o que está acontecendo, já colocando dúvida, já levantando dúvidas sobre as ações policiais. É inacreditável que a maioria do discurso deles é apontando o dedo à polícia, apontando o dedo, não mostrou nenhum tipo de simpatia, não mostrou nenhum tipo de respeito, não mostrou nada, nada que a gente possa olhar assim e falar, poxa, eles estão realmente apoiando a real vítima desse negócio, não, 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 eles estão só apontando o dedo para a polícia e querendo criar algum tipo de confusão, sempre, a visão deles é dividir para conquistar, então é isso que ele quer, criar uma divisão, criar, querer dividir a população brasileira em mais um assunto, é isso que ele sempre faz, inacreditável. Aí o caso da da Marielle, o que acontece, bomba, suposto mandante da morte de Marielle e fez campanha para a Dilma, como é que é? Você sabe que todo esse negócio da questão da Marielle, existe um grande fake news, você sabe que o fake news da esquerda é o fake news permitido, o Janones mentiu a vida toda e continua aí com seus canais, com tudo, então a esquerda é um fake news permitido, então criaram um fake news como se a família Bolsonaro tivesse envolvida e é isso que eles tentam fazer, eles tentam ligar a família Bolsonaro a esse assassinato, uma coisa ridícula, uma coisa sem pé e sem cabeça, é a mesma coisa quando Lula disse que a facada do Bolsonaro era mentirosa, que Bolsonaro não tinha levado facada, espalhando fake news, o Lula, o Lula espalhando, e eu conheci petista com esse nível de ignorância, dizendo que a facada do Bolsonaro não era facada, então eles queriam porque queriam criar algum tipo de narrativa de que Bolsonaro está envolvido de uma maneira ou outra, e aí quem é que a gente encontra? Nós encontramos pessoas que trabalhavam para petista, que supostamente estão envolvidos no negócio, nós temos aí pessoas que supostamente é um dos mandantes usando a camisa da Dilma, fazendo propaganda política para a Dilma, ou seja, está ficando feio, está ficando feio, está se complicando, e você repara, não sei se você reparou, que a princípio saiu em toda a rede social, que uau, agora descobrimos, eles prenderam o preso, foi isso que aconteceu, eles prenderam o preso, saiu em tudo quanto é mídia, todo lugar que você olhava em todos os jornais, estava ali, que está avançando agora. Agora, quando estão entendendo que os mandantes do caso, eles estavam envolvidos em campanhas de esquerda, aí, ninguém fala mais nada, já não estão falando mais nada, pararam de falar, esqueceram, você sabe que nós vivemos no país da coincidência, o Lula, o PT, muitas pessoas questionaram porque o mesmo contador e o mesmo advogado que o PT estava usando, que Lula estava usando, a família do Lula estava usando, eram os mesmos advogados, coincidentemente, que o PCC estava usando. Lembrando a você que advogados e esse pessoal, o contador, advogados em São Paulo, eu acho que são mais ou menos 450 mil. Então, de 450 mil, coincidência, tinham o mesmo advogado. E o contador, a mesma coisa, tipo, 120 mil contadores em São Paulo e, coincidentemente, eles usaram o mesmo contador. E esse aí estava usando a camisa da Dilma, tudo coincidência, é tudo coincidência. Nós vivemos no país da coincidência, é isso que acontece. Moraes garante acesso ao inquérito dos autos antidemocráticos a ex-diretor da Ambim. eu fiz o vídeo ontem, mais tarde, se você não assistiu, por favor, assista aquele vídeo, que a gente fala do relatório das Forças Armadas, o relatório dos militares, que os militares se retiram de culpa e colocam a culpa no regime Lula. Então, aquilo ali tem que ser divulgado em todas as redes sociais. E agora, o Alexandre de Moraes começa a passar as informações. você fala assim, mas Fábio, está passando a informação para um cara que vai esconder. Galera, quando a informação é passada, tem mais chance de isso acabar sendo revelado, acabar tendo documentos vazados. Então, isso sempre acontece. Quanto mais pessoas têm acesso, mais provável que a Folha de São Paulo vai ter acesso, o Estadão vai ter acesso, alguém vai ter acesso a isso tudo. Basicamente assim. Aqui nós vamos falar do que? Aqui é na China. O zoológico da China parece o zoológico do Lula. O chinês dizendo, a China dizendo que isso é um urso de verdade. Isso é um urso de verdade. É tipo o Lula dizendo as verdades que o Lula diz. É verdade. É verdade só para o Lula. Falando em Lula, o Lula mandou um recado para o povo brasileiro. Eu não sei se você ouviu esse recado, mas ele é muito interessante. Olha o que o Lula falou aqui. Vou botar só rapidinho. Mas olha o que o Lula falou para vocês aqui. Vamos lá. Olha isso aqui. E agora em setembro vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso e vai começar a crescer. Dentro. Agora em setembro vai entrar o grosso. Ah, meu Deus. Rapaz, rapaz. Quando você pensava que o negócio já estava ruim, porque o povo está tomando, o Lula vai e diz que o grosso vai chegar agora. Falei, pelo amor de Deus. Então a gente está ferrado mesmo. Se o negócio já está ruim por sete meses agora em setembro vai começar a chegar o grosso, aí o negócio vai ficar ruim mesmo. Bom, ele avisou, né? E ao menos isso ele fez. Ele avisou que vai chegar o grosso. Ah, o grosso vai entrar. Olha aqui, ó. Olhem as matérias de todo o jornal brasileiro. Saiu poucas horas ontem. Por que é tão difícil derrotar Donald Trump nas primárias republicanas? É a pergunta. Eu vejo essa pergunta que foi feita pelo New York Times, pelo Estadão, pelo UOL, pela CNN, pela Folha de São Paulo, todo mundo fazendo essa pergunta e eu vejo essa pergunta com um pouquinho de desespero. Eu os vejo desesperados. Eu vejo que eles estão com medo de alguma coisa. Vocês sabem que o presidente Donald Trump, os últimos números mostram que ele está com 54 pontos e o segundo colocado de Santos está com 15 a 20. Ou seja, a diferença é animal. então eles já jogaram a toalha aceitando que o presidente Donald Trump será o candidato em 2024. E eu explico para você o porquê que o presidente Donald Trump será o candidato em 2024 a não ser que eles consigam deixá-lo inelegível. Existe uma possibilidade de deixá-lo inelegível. Vamos torcer para que isso não aconteça porque o presidente Donald Trump ganhando essas eleições aqui, eu acho que essa onda conservadora ela vai voltar mais uma vez no Brasil e isso vai ajudar muito o Brasil. O Donald Trump essa semana ele falou muito bem do presidente Bolsonaro ele disse que o Brasil era um país que tinha uma política de desarmamento e aí o novo presidente entrou e ele armou a população e a criminalidade caiu muito e ele falou o presidente Bolsonaro. Então é muito bom ter a direita nos Estados Unidos e essa força essa onda com certeza absoluta chegará no nosso Brasil. Mas existe ainda chances de que eles coloquem o Donald Trump inelegível. Temos que torcer para que isso não aconteça. Defesa diz que movimentação financeira de Mauro Cid são regulares. Cara eu vi a maior ignorância da história quando eu li sobre eles acusando o Mauro Cid de fazer uma movimentação atípica. Cara é um absurdo. Eles somaram o que ele pegou emprestado com o que ele gastou. É uma coisa assim absurda. É tipo por exemplo eu vou comprar uma casa amanhã. Eu vou no banco eu pego o empréstimo. A casa vale 500 mil você pega o empréstimo sei lá de 100 mil você dá isso no banco e o banco vai refinanciar os outros 400 mil. Então mais ou menos o que eles estavam dizendo é que ele tinha 500 mil. Não, não tinha 500 mil. Ele não tinha 500 mil. Ele só tinha os 100 mil que ele deu. Esses 500 mil foi financiado. Então é muito complicado a ignorância dos petistas que a gente vê nos dias de hoje. É complicado. É complicado. Então foi mais uma vez descoberto que é tudo mentira. Tudo que eles têm procurado no Mauro Cid eles têm simplesmente errado, perdido, falhado. Porque eles estão fazendo aquela caça para tentar encontrar algum tipo de crime para tentar dizer que a culpa é dele tentar ligar ele a Bolsonaro e tudo isso mas não conseguem. Não conseguem. As forças armadas estão pé da vida com o Lula falei hoje para você que eles reclamaram que o Cid veio fardado claro que isso foi uma jogada da própria Força Armada para realmente deixar o Lula pé da vida o Lula foi para cima das Forças Armadas tirando os colégios cívicos militar depois exonerando um montão de gente e depois fez com que os grupinhos dele fossem para cima do exército questionassem por que ele estava fardado depois disso o exército liberou aquele relatório foi vazado para a Folha de São Paulo aquele grande relatório que eu fiz o vídeo ontem então é importante que você assista aquele vídeo é muito importante que a gente continue assim pessoal eu não sei o que aconteceu ontem a gente faz um vídeo todo dia seis da manhã fiz o vídeo como sempre fiz mas o vídeo não entrou no ar não sei o que aconteceu e para ficar mais estranho ainda um outro vídeo que eu tinha guardado no canal ele entrou no ar sem que eu tivesse colocado então passei o dia todo trocando password trocando códigos tudo isso porque não sei o que aconteceu nunca vi isso acontecendo é uma coisa muito estranha que aconteceu mas por isso que o vídeo nós não tivemos o vídeo ontem às seis da manhã fizemos depois o vídeo entrou depois desse tilt que deu mas hoje estamos aqui e estaremos de volta todos os dias às seis da manhã tá bom então Deus abençoe a todos que vocês tenham um dia maravilhoso que tomara que você tenha regressado suas atividades físicas ao seu yoga ao seu cooper o seu caminhar na praia tomara que você volte a fazer todas essas coisas olha só você pode caminhar ouvindo o nosso vídeo você pode fazer uns exercícios ouvindo você pode dirigir escutando a gente então é bom que você comece a fazer exercício e voltar porque o Brasil precisa de você forte saudável e muito feliz eu continuo fazendo minha dieta tô me sentindo super bem tô fazendo meu exercício então as coisas estão melhorando cada vez mais então Deus abençoe a todos vejo você mais tarde no próximo vídeo tchau tchau O que é isso?